O Hospital Materno Infantil passa a ter atendimento exclusivo para gestantes, mulheres no pós-parto e recém-nascidos. A unidade tem hoje cinco leitos maternos e dez neonatal, número que deve dobrar em breve com o projeto de ampliação de serviços. No Hospital Materno Infantil, o pronto-socorro da mulher seguirá ativo 24 horas por dia, recebendo gestantes de médio e alto riscos, grávidas com pré-eclâmpsia, mulheres vítimas de violência sexual, entre outras urgências obstétricas e ginecológicas. A suspensão do atendimento de pediatria no pronto-socorro do Hospital Materno Infantil passa a valer a partir de meia-noite deste sábado. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, a transição vai ser feita no fim de semana em função de uma menor demanda. E a inauguração oficial do novo hospital exclusivo para crianças e adolescentes está prevista para terça-feira. Os pais e responsáveis com essa demanda podem procurar o serviço de urgência e emergência no ECAD, Hospital Estadual da Criança e do Adolescente, o antigo H-Camp, que fica no Parque Acalanto, em Goiânia. A unidade passa a ser referência para o público infantil no estado. O ECAD vai funcionar 24 horas todos os sete dias da semana para os casos graves de média e alta complexidades. Os pacientes vão passar por uma classificação de risco, sendo os mais urgentes priorizados. A unidade de terapia intensiva conta com 30 leitos, 10 deles exclusivos para a Covid. A enfermaria oferece 116 leitos.